Existe sim no mundo do som ambiente, home theater, regras que devem ser cumpridas para você ter o melhor desempenho do teu sistema. Seja ele em áudio, seja ele em imagem. Eu trouxe aqui para vocês seis erros muito comuns que as pessoas acabam fazendo, mas que com essas informações vocês não vão mais fazer. Então vem comigo. Quando estamos falando de sistema de som ambiente ou home theater, é bem comum que, pelo menos no home theater, isso é fato. Obrigatório, né? Vai ter uma televisão ou um projetor, algo desse tipo. No sistema de som ambiente, a gente percebe que tem uma maior ascensão hoje em dia de projetos, onde a televisão ou o telão também está sendo integrado nesse sistema. O salão gourmet, onde a pessoa bota um projetor, uma TV e quer que o áudio saia nas caixas espalhadas pelo espaço, na piscina, etc. Com o avanço da tecnologia, a gente percebe que hoje surgem telões de LED para ficar expostos no sol, chuva. Então, esse tipo de equipamento está cada vez mais presente em soluções de áudio. Perfeito. Agora existe um erro bem comum na hora de escolher a TV ou o telão ideal para o teu projeto. Então, a dica que eu vou falar aqui não é falar de marca, modelo ou tamanho, mas atentar a você cuidar com esse último detalhe, o tamanho do equipamento. O tamanho do equipamento é bem importante, porque dentro de um sistema de home theater, por exemplo, se você tem uma sala dedicada para ver filmes e séries, não adianta você investir ali 10, 15, 20 mil reais num sistema de home theater sensacional, mas a sua TV é muito pequena para o ambiente, prejudicando a tua experiência imersiva, ou você vai lá e compra uma TV que é muito grande e as pessoas ficam desconfortáveis quando estiverem assistindo. Sabe quando você está sentado numa sala de cinema e você começa a ficar assim, a tela é muito grande e está lá na cadeira lá embaixo? Em casa, se a TV está muito perto, também prejudica a tua imersão. Por que você não está confortável? Existem algumas regras para você escolher o tamanho, então acredito que todas as televisões têm o seu ambiente, e assim como todo ambiente, tem a TV ou o projetor ideal para o seu projeto. Já entrando no território do home theater, de fato, exclusivo, a gente sabe que o home theater é composto pelo receiver, 5 caixas de som no mínimo e um subwoofer, certo? Essas 5 caixas de som são distribuídas da seguinte maneira, 3 caixas na frente e 2 atrás. As 3 caixas da frente, faz o direito, esquerdo, estéreo, tem lá a central frontal, que é responsável pelos áudios de voz, e as 2 de trás do surround, perfeito? Acho que até aqui todo mundo já tem esse conhecimento, né? Mas eu quero me atentar na questão das caixas frontais centrais. Essa caixa em específico, existe uma prática que deve ser respeitada. Qual é? Ela tem que estar na linha do espectador. É como se o locutor do filme, da série, a pessoa que está falando, se fosse falando diretamente com o espectador. Então a voz dele vem direto de você, o cantor do show vem para você. Se você bota isso embaixo, como a gente já viu em alguns projetos, que a pessoa bota no chão a caixa, isso complica a sua experiência, prejudica muito a experiência. Aí você pode estar se perguntando, poxa Bruno, mas eu já vi setups de home teeth com caixa embutida no forro de gesso. E aí? Pode? Pode, com certeza. A diferença é que as caixas embutidas no forro de gesso, existem modelos com angulações. Esteticamente você vai ver ela flat no gesso, mas na parte interna dela tem uma angulação que direciona o Twitter da caixa para o espectador. Então essa experiência não se perde, funciona bacana, tá? Lógico, a gente sempre entra nesse território. Caixa de embutida versus caixa bookshelf. Caixas bookshelf, sim, são superiores às caixas de embutida. Isso não desmerece as caixas de embutida, beleza? A caixa de embutida atende super bem, a gente já fez material e vídeo mostrando, provando que é sensacional, beleza? Vou para o próximo tópico. A terceira dica é falarmos sobre, ainda no território do home teeter, as caixas surround. Primeiro tópico, muitas pessoas quando nos buscam e precisam de ajuda para montar um sistema de som ambiente, o home teeter, falam assim, ah, eu queria um som gostoso para ouvir, com qualidade, algo meio com efeito surround. Quando a pessoa fala essa palavra, já me acende uma antena, um alerta. Opa, efeito surround é uma característica específica do home teeter. Não é um efeito aleatório, não é responsabilidade de caixa de som, tu não vai encontrar efeito surround num sistema de som ambiente gourmet. Surround é um efeito exclusivo de um sistema de home teeter. O que ele significa? É importante você entender isso primeiro. Quando a gente tem um home teeter, a ideia é te trazer uma experiência mais imersiva, te envolver no filme ou na série. Como tu tem ali as cinco caixas distribuídas, como eu descrevi, as caixas surround, que geralmente ficam ou aqui atrás da pessoa, ou um pouco mais atrás, ou do lado, a gente vai chegar nesse ponto específico, essas caixas trazem aquele som de envolvimento. Esse surround, se tu traduzir de forma livre do inglês para o português, seria o ao redor, o surround. Você está sendo circulado por esse som, dar essa imersão, esse som mais que te envolve. Perfeito. Sabendo agora o que é o surround, eu quero entrar nesse tópico da questão de como posicionar as caixas surround de forma correta. Então, por exemplo, se você tem caixas de embutir no forro de gesso, o ideal, que se possível, é trabalhar com elas bem em cima do teu sofá, com o Twitter voltado para os ouvidos do espectador. Esse tipo de auxílio, é importante reforçar isso, é que quando você compra os produtos na Audio Prime, e você tem esse auxílio dos nossos técnicos no pós-venda. Então, eles vão pegar ali a tua planta ou foto do ambiente, vão fazer alguns cálculos e falar, você precisa botar a caixa nesse ponto aqui e nesse aqui, por que isso é importante? Porque se as caixas estão muito próximas uma da outra, ou afastadas do espectador, você vai ter a sensação de que o efeito surround nem sequer existe. ou você não percebe ele da forma que ele foi projetado para ser percebido. Então, isso pode sim comprometer a tua experiência. Então, essa dica é de ouro, hein? Muito se pergunta o seguinte, ah, eu tenho aqui um Home Teeter e eu quero fazer um sistema Dolby Atmos. Quais as caixas eu uso para o meu Home Teeter com o Dolby Atmos? Então, vamos lá. É bem importante reforçar o seguinte detalhe, não é a caixa de som que proporciona o efeito. O efeito, quem faz é o receiver, né? Ele processa o áudio, decodifica aquele áudio que ele é separado, né? Para as caixas frontais, laterais, surround e para o Atmos. Então, o que isso quer dizer? Pode ser qualquer caixa? Pode. Pode ser qualquer posição? Não pode. Então, aí que entra nas regras do Dolby Atmos. A gente já fez alguns vídeos explicando o que é o Dolby Atmos, para que serve, como funciona, boas práticas e quais são as regras, né? Então, se quiser, a gente deixa esse link aqui nos comentários para vocês poderem dar essa explorada e aprender um pouco mais sobre essa tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço e gosto, né? Do pessoal que curte som, tá? Mas vamos lá. Com relação às caixas de som, existem algumas maneiras de se fazer um sistema Dolby Atmos, né? Primeira regra é, você tem que ter um receiver que seja compatível, que seja 7.1, né? E o subwoofer, obviamente. Então, o espaço também tem que ser bem dimensionado. Às vezes, você, passando essas informações para o nosso time comercial, a gente já vai poder dizer vale a pena ou não vale a pena fazer um Dolby Atmos. O espaço tem que comportar essa quantidade de caixas espalhada pelo espaço, né? Não vai colocar um sistema de sete caixas no teu quarto ali de 3, 4 metros quadrados, sabe? Então, o som corre risco de ficar super mal dimensionado, fica poluído e você não vai conseguir perceber essas nuances, né? A ideia é bem distribuídas as caixas pelo ambiente. Três na parte da frente, duas atrás e o Atmos. Chegamos lá. As caixas do Atmos existem várias possibilidades. Você pode estar, por exemplo, comprando caixas de sobrepor, caixas de sobrepor, fixas em vigas ou paredes nas laterais direcionadas para baixo, que, afinal, essa é a proposta do Atmos, né? Trazer o som verticalizado, né? De cima para baixo, né? Para você ter maior imersão, um som mais tridimensional. Você pode colocar aquelas caixas que a gente vê por aí também no mercado colocadas nas torres da parte da frente. São caixas anguladas que ficam na frente da torre. Conversando com as caixas que estão lá atrás, em cima das tuas bookshelves, também anguladas, criando esse efeito tipo pirâmide, que daí o som se encontra e o conflito reflete para baixo. Esse é um pouquinho mais complicado de dimensionar. São produtos bem específicos para fazer esse tipo de dissipação de som, né? Mas o que é bem recorrente e que nos faz bastante sentido é pegar boas caixas de som de embutir no forro de gesso, caixas boas mesmo, de qualidade, e botar no forro de gesso, como é a proposta. De cima para baixo. E aí entra naquela questão que eu mencionei. O pessoal da Audio Prime está aqui para ajudar a dizer se vai fazer sentido, qual a posição correta e qual é a caixa ideal para esse tipo de cenário. Lembrando, a caixa de som não vai fazer o efeito. Ela vai reproduzir o som que ela recebe. Então, a gente sempre recomenda caixas boas para ter uma boa comunicação com o equipamento, timbres similares com as demais caixas, uma boa harmonia. Mas essa é a ideia. Distribuição correta. Existe muito essa questão dos erros que a gente mencionou. A pessoa comprar um sistema Dolby Atmos, né? Todos os equipamentos, mas bota as caixas muito perto da Surround ou muito mais para frente. Isso compromete demais essa sensação. Aí a pessoa está explorando, às vezes, apenas um 5.1 com duas caixas a mais ali, fazendo volume. Beleza? Vamos para a próxima. Apesar de acústica não ser o nosso setor aqui da empresa, da Audio Prime, nós estamos inseridos no mercado de som, né? E nós sabemos do quão importante é os cuidados com a acústica do teu ambiente. Então, eu vou dar alguns exemplos. Acontece muito da pessoa entrar num showroom, numa loja e falar assim, poxa, eu gostei muito daquele som. Muito legal. Vou comprar. Comprou, levou para casa, instalou. Bah! Não ficou legal. Qualidade ficou bem diferente do que aconteceu lá naquele ambiente. O que acontece? Geralmente, em showroom, é um estúdio, uma sala preparada, um ambiente dedicado para aquele sistema de som. Então, você vai ter elementos que contribuem para fazer com que aquele som seja melhor do que ele seria se você tratava apenas do produto isoladamente. Vou te explicar. Muitas coisas, quando a gente monta na nossa casa, devem ser consideradas. O tamanho do ambiente, obviamente. A altura do pé direito. E móveis. Coisas decorativas. Tudo isso influencia ou positivamente ou negativamente. Vou explicar. Se você tem um ambiente que é todo de piso, muitos vidros, cristaleira, tudo isso vai fazer com que tenha muito eco no teu ambiente. Se ele for muito aberto também, isso impacta, né? Vai ter muito eco, esse som vai se dissipar e vai comprometer muito a qualidade. Bastante. Mesmo a qualidade. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Tapetes ou carpê. Depende do tecido do teu sofá, isso também influencia. Cortinas. Tirar coisas de vidro que vibram de perto do teu home theater. Tudo isso vai fazer com que privilegie o sistema e melhore a tua experiência de áudio, tá? Vou citar um exemplo bem breve aqui para vocês terem uma ideia. Nós fizemos um projeto para um restaurante aqui de Blumenau, onde o cara investiu uma nota pesada num sistema de som de altíssima qualidade e muito boa performance. Super bem dimensionado, bem posicionado. Só que ele não ficou satisfeito com o som. Ele falou para assim, Bruno, está com muito eco. Está muito ruim. Eu falei, cara, não é o produto. Tem algo que a gente pode resolver. A gente acionou, então, uma empresa parceira que faz a parte de acústica. Os caras fizeram todo um estudo do ambiente, ligaram o som, testaram tudo. E as soluções foram cortinas e algumas espumas estratégicas coladas debaixo das mesas do restaurante e outras posturas que eles adotaram também da parte da acústica, que eu não vou entrar nesses méritos que fogem do meu conhecimento, mas que deram uma melhoria de tipo assim, mil por cento. Parece que foi trocado de um sistema ruim para um bom. Só que era um produto muito bom num lugar que não estava bem preparado acusticamente. Entende? Então, isso é um cuidado importante para você que está fazendo um projeto comercial e residencial. Então, fica essas dicas bem importantes para você também ter o maior sucesso aí na hora de escutar o teu som, tá? A pessoa vai lá e compra todo um sistema de home theater ou som ambiente, desenvolve um projeto muito bacana considerando caixas de marca que a pessoa é muito apaixonada, um receiver, um amplificador, tudo. Às vezes acaba pecando num detalhe que é tão simples. O cabeamento. Eu estou aqui com um cabo HDMI, por exemplo, só para mostrar para vocês o quão importante é esse tipo de produto. Ele é tão importante quanto a escolha da caixa, do equipamento, do receiver, enfim. Por que tem essa importância? Primeiro, esse equipamento aqui, o HDMI, no caso, ele é específico para transmissão de áudio e imagem. Então, se você vai ligar num home theater o seu receiver na sua TV ou projetor, você precisa garantir que esse cabo transmita 100% da fidelidade daquele áudio e daquela imagem para o teu equipamento para você ter um melhor aproveitamento. Você concorda comigo? Mas isso não se aplica apenas ao cabo HDMI. A gente até fez um vídeo falando sobre esse tipo de cabo e qual é o melhor cabo HDMI. Mas o que eu quero falar para vocês é no cabos em geral. A fiação é muito importante, né? O fio de som que liga o amplificador ou receiver até a caixa de som precisa ser bem dimensionado. A bitola dele, né? A espessura é importante também para que garanta a fidelidade do áudio e a entrega da primeira caixa até a última. Quanto mais longa for a distância, maior a espessura do cabo. E também prestar atenção se o teu ambiente tem esse risco de ambientes mais úmidos, se existe risco de maresia, né? A gente vende cabos de som marinizados, então eles são resistentes a essas intempéries e tudo. Então faz muito sentido prestar atenção nesse tipo de produto também, tá? Cabo para o subwoofer também, super importante. Cabo ótico, até o próprio cabo analógico. Um cabo RCA, um cabo P2, tem que ser de boa marca, tá? Então todos esses produtos a gente tem na nossa loja e a gente te ajuda a dizer qual é a espessura do cabo ideal para o teu projeto, qual é a marca, modelo, enfim. Tudo isso que eu estou te dizendo é para dizer o seguinte. Todas essas dicas que eu estou te dando agora, a gente também dá ali no nosso atendimento, no chat do comercial da Audio Prime. Então o que a gente quer com isso? Garantir que você compre na nossa loja com a maior segurança e tranquilidade do mundo, tá? Então você descarrega esse peso e essa responsabilidade para a gente, a gente te ajuda a fazer a solução e ela fazendo sentido para você, você compra na nossa loja, fica feliz e todo mundo fica feliz. Espero que tenham gostado do vídeo, que essas dicas tenham te ajudado, se elas ajudaram você, compartilhe também com alguém que você acredita que também pode ser ajudado com esse conteúdo. Obrigado por assistir a gente e a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho